Então, você não é feia e esse vídeo é pra você que quer ficar mais bonita, que quer se sentir mais confiante. Eu fiz um vídeo assim de como ficar mais bonita e deu muito sucesso aqui no YouTube, então eu tô trazendo a parte 2 pra dar essas dicas, pra te ajudar a se tornar sua melhor versão e ficar mais bonita. Vamos falar um pouco de estilo. Assim, se você vê um estilo que tá muito na moda, ai fulana lá, tipo assim, as blogueiras tão usando esse estilo tal, tá super bombando esse estilo agora. Aí você tenta copiar, por exemplo, usar salto. Aí você vai lá e compra um salto porque você quer ficar na moda. Só que você é uma pessoa que não se sente bem andando de salto. Então, quando você usar esse salto, você concorda comigo que você vai ficar desconfortável? Você não vai se sentir confortável porque, ai, porque é muito alto e você fica com a perna bamba ou você dói os seus pés de usar aquele salto. Então, você não vai se sentir confortável. E, consequentemente, quando você tá numa situação onde você não se sente confortável, você não vai andar confiante. Você não vai passar confiança. Você não vai, tipo, ter essa autoestima pra andar confiante porque você tá se sentindo desconfortável. E ela põe um look que você fala, gente, esse look nem é nada demais, só que a pessoa tá tão bonita. Por quê? Porque ela se sente confiante naquele look. Porque ela tá se amando naquele look. E, às vezes, nem é um look lá, essas coisas, é um look extremamente normal. Pode ser até um chinelo. Então, assim, por isso que eu falo, não se dê, não se apegue à sua confiança, você passar uma imagem de autoestima, você ter essa confiança dentro de você a um estilo específico. Também, claro, não vou deixar de citar aqui, que tem roupas que vão te valorizar, tá? Então, por exemplo, assim, poxa, se eu sou muito baixinha, uma pessoa já de estatura baixinha, eu não vou usar um vestido longo, porque eu vou ficar mais baixinha ainda. Então, assim, tem coisas que vai valorizar você se você usar, entendeu? Então, assim, que deixe o seu corpo mais valorizado, mais bonito. Ah, se eu quero mostrar um pouco mais o meu corpo, da minha cintura, valorizar a minha cintura, eu vou usar um body, porque o body, ele deixa o corpo mais acinturado, entendeu? Então, tem coisas que vão te deixar mais bonita, sabe? E aí, você vai vendo o que vai te valorizando, né? Não é você também usar uma roupa que não vai valorizar o seu corpo. Você vai pegar o estilo que você gosta e vai usar o que te valoriza, tá? No seu corpo, que realça partes que você gostaria que fossem realçadas. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, uma coisa que é muito simples, tá? É muito simples, mas, assim, faz toda a diferença. É a sua sobrancelha. Gente, a sobrancelha, e hoje em dia, é muito fácil você achar uma profissional de sobrancelha que vai conseguir fazer uma micropigmentação, ou vai conseguir fazer rena, sei lá, fazer um design de sobrancelha. É muito fácil você achar esteticistas que podem fazer isso, e até pra um preço acessível. Então, assim, invista nisso, porque você... Tem até uma foto no Pinterest que mostra o formato da sobrancelha. A sobrancelha valoriza. Então, assim, às vezes uma sobrancelha muito reta, não tá te valorizando, tá deixando o seu rosto mais apagado. Poxa, aí você vai levantar um pouquinho, a sobrancelha vai dar um outro olhar pra você. Gente, a minha sobrancelha, ela é extremamente fininha. Tipo assim, essa parte que eu tenho aqui, gente, é micropigmentação. Eu não tenho nenhum procedimento estético no meu rosto. A única coisa que eu tenho é micropigmentação. E tá até hoje, ó. Fiz há quatro anos atrás. Melhor coisa. E aí, ó, esse canto aqui eu não tenho. É preenchido. Eu não tenho pelo aqui. E essa parte aqui, a da também não tenho. A minha sobrancelha é reta e muito fininha. Então, assim, quando eu usava, não valorizava o meu rosto. Agora, com essa sobrancelha marcada aqui na frente e levantada, valorizou muito mais o meu rosto, porque levantou o meu olhar. Então, gente, por isso que eu falo, procura uma design de sobrancelha pra ela ver qual tipo de sobrancelha realça o seu olhar. Realça o seu rosto. Que combine com o seu rosto, com o formato do seu rosto. A sobrancelha faz toda a diferença, né? Então, invista nisso, gente. Porque, olha, faz... Eu, pelo menos, depois que eu fiz a micropigmentação, a minha autoestima mudou muito. Eu achava a sobrancelha muito fininha antes. Eu não gostava. Era uma coisa reta, era uma coisa estranha. E só de ter feito a micro de sobrancelha, Nossa, eu já me sinto muito melhor e muito mais confiante também depois de ter feito essa sobrancelha assim, mais arqueada. Tá? Então, veja qual combina com o formato do seu rosto aí. Na parte de acne. Eu ainda tenho acne. Eu tenho acne hormonal, tá? Eu tenho acne hormonal e, às vezes, aparece. Então, assim, gente, eu preciso sempre estar com produtinhos de ácidos pra ajudar a minimizar minhas espinhas e tals. Então, assim, eu sei que isso é uma coisa que afeta muito a autoestima. Muito! Porque fica aquela acne inflamada, você passa maquiagem, dá pra ver mesmo com maquiagem. Então, é uma coisa, um assunto delicado. E que eu acho importante falar também, porque dá pra você melhorar isso. Porque eu, como uma pessoa que já testou milhões de produtos, milhões de produtos de acne, eu quero falar pra vocês o que tem funcionado comigo, tá? O que que eu faço? Olha, sempre, como eu uso maquiagem, então, eu sempre passo um Cleanse Oil, que é aquele olhinho pra limpar, pra remover a maquiagem. Eu uso esse da Bioderma, tá? Vou mostrar pra vocês em foto, que é mais fácil. Eu uso esse da Bioderma. Eu usei também da Biore, mas esse da Bioderma eu quis comprar pra testar. E eu tô, assim, amando, porque ele é bem levinho. Minha pele é uma pele, por mais que tenha acne, uma tendência à acne, é uma pele sensível. Então, eu não posso usar produtos fortes. Esse da Bioderma foi sensacional pra mim. Ele remove toda a maquiagem no meu rosto. E aí, gente, aí falando assim, poxa, aí eu uso sabonete neutrogena, esses sabonetes normais, assim, só pra lavar o meu rosto. Mas o mais importante é tirar a maquiagem. Aí, o que que eu uso pra espinha, tá? Olha, eu já testei de tudo. O que eu, Michele, recomendo pra vocês, que na minha opinião, pra mim, pra minha pele foi o que mais funciona, e que é o que eu uso na minha rotina de cuidados com a pele à noite, em relação à acne, é o ácido mandélico. O que eu uso é da princípia, tá? Tem outros aí, mas esse é o que eu uso, que eu acho que é o que mais tem em conta, assim. E o ácido mandélico, gente, ele, além de lhe ajudar a reduzir as espinhas, ele tira as manchas de espinha. Então, ele é perfeito, assim. Na minha opinião, ele é um dos melhores, porque ele realmente diminui as manchas do rosto. Então, eu adoro ele, e eu não troco ele por nada. Esse daí já é o meu terceiro frasco que eu compro. Então, sempre que vem espinha, sempre que fica mancha de espinha, eu vou lá e passo ele. Outra dica em relação à espinha, manchas de acne e cuidados com a pele, é você usar protetor solar. Protetor solar, melhor. Mesmo que esteja frio, use protetor solar acima de 50, tá? Tudo bem, 30 se você tá. Pode ser 30, mas eu, Michele, uso os protetor solar 60, tá? E sempre a base de toque seco, que não dá cravos, que não dá espinha, e toque seco, que também é a base de água, esses que pra mim são os melhores, que fica melhor na minha pele, não deixa a pele oleosa, eu só uso eles desse tipo assim. Porque tem protetores que eles não são, eles são oleosos e estimulam a produção de acne, então eu não gosto. Eu só uso protetores mais sequinhos. O que eu vou falar agora, faz muita diferença também na aparência, que é você cuidar dos seus dentes, tá? Gente, eu sei que parece simples, mas tem pessoas que não cuidam dos dentes. E... E tipo assim, isso é uma coisa... Gente, quando você dá um sorriso, quando você fala com alguém, ali, ó, o seu rosto, essa parte aqui, ó, é o que todo mundo presta atenção, porque você tá bem no centro. Você vai dar uma risada, se o seu dente não tá bem cuidado, não passa uma... Você não vai... Você fica mais bonita quando o seu dente tá bem cuidado. Tá com cárie, entendeu? Cuidado do seu dente, pra safir o dental, sabe? Escovar direito, fazer um branqueamento, se o seu dente estiver muito amarelado, entendeu? Essas coisas fazem a diferença na aparência também. É... Dormir. Gente, assim, dormir é simples, mas assim, se você não dorme bem, você vai ficar mal, e você pode até se dar uma aparência de feia, porque você não tá... Você não dormiu. Você tá cansada, é... Fica com olheira, dá esse aspecto, tipo assim, de acabada, porque você tá literalmente exausto, porque você não dorme o suficiente. Realizar, porque eu acho que esse vídeo tá ficando muito grande, e eu não gosto de vídeos grandes, se vocês quiserem, eu trago a parte 3, e lá no meu TikTok também, arroba a minha almendra. Nada disso. Assim, óbvio que vai te ajudar a ficar mais bonita, óbvio, porque a gente tá falando de coisas de aparência, de coisas que você pode fazer pra ficar mais bonita fisicamente, mas, pra você ter a verdadeira confiança dentro de você, você precisa curar os seus traumas, tá? Leia livros de autoconhecimento pra te ajudar, porque você se autoconhecer, vai te curar. aí você, quando você tá se autoconhecendo, você começa a falar, caraca, eu tenho isso aqui. Aí você começa a estudar sobre algo que você sente, e aí isso vai te deixar, vai abrir a sua mente, e te levar a novos horizontes, e você começa a entender um pouco mais sobre quem é você, e aquilo que fazia você ficar mal, por algo que você pensava, que deixava você mal, você começa a tratar aquilo como uma criança, que precisa de acolhimento, e que você vai cuidar até sarar, entendeu? Então você vai começar a cuidar. Então, assim, ansiedade, que é algo que tá muito recorrente, eu acho que todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo. Então, é como você pegar e falar, caraca, eu tô ansiosa, mas o que me causa gatilho? Ah, sei lá, é porque eu não tô sendo produtiva o suficiente? Poxa, mas por que que eu me cobro tanto pra ser produtiva? Por quê? Então você vê que tem uma ferida aí. E você puxa o porquê daquilo estar acontecendo, você vai lembrar, ah, porque talvez, lá na minha infância, ou porque, ah, quando você estiver conectada com a sua mente, espírito e corpo, essas três coisas juntas, ninguém vai segurar você. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!